Comprei coisas na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fraglimicabit do canal, o pior gamer do mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens, no nosso Ultimate Team galera E seguinte pessoal, hoje domingueira né, domingueira eu não lanço vídeo galera, mas vou lançar, estou gravando aqui de madrugada no sábado Porque galera, eu fiquei acho que 6 horas sem internet no sábado, por que pessoal? Porque eu não sei galera, pergunto, tá lá pra GBT E aí eu não consegui trazer nem o GTA e nem o nosso Ultimate Team galera, nem o nosso pobre no T na verdade Mas como eu tô aqui já gravando galera, eu decidi gravar algumas séries aí pra trazer domingo, inclusive o Ultimate Team, beleza? Vamos nessa então pessoal, já estourar aquele botão de like galera, porque é bem difícil, é bem complicado trazer vídeo Porque sábado geralmente é o dia que eu descanso né galera, a semana tá sendo muita corrida, muito trabalhosa pra mim, tenho feito bastante vídeos Então se você puder deixar o seu like, contribuir com o seu gostei, ia ser espetacular, beleza? Hoje a gente joga hoje galera, com eu falo inglês e com os alemão louco galera, vamos com esse time aqui Vamos tentar curar o Thomas Miller, eu vou comprar lá a cura e vamos lá pro jogo Então vamos lá galera, adversário encontrado, vamos jogar pra não cair né pessoal Gabriel, é, Garrett, Bale, 11, Neymar Jr e Luiz Soares 9, o nome do time do cara Nome diferente, nome esquisito, Neymar, Soares, Bale, Ramos, Rodrigues, Modric, Rakitic informe, Jorge Alba, Piquet informe, Sérgio Ramos, Carvajal informe O goleiro eu não vi galera, vamos pro jogo, vamos lá, que nos alemão louco, eu confio galera Esse elenco aí é um elenco que com certeza nos trouxe mais alegria nesses últimos tempos né galera Porque na verdade quem trouxe mais alegria pra nós foi o elenco espanhol que trouxe 6 fucking títulos pra nós Mas o elenco alemão ultimamente é o que tem dado mais vitórias pra nossa equipe Inclusive deu o oitavo título da primeira divisão pra gente galera E eu tentei já jogar a bola ali no Thomas Müller, a bola foi afastada e veio a equipe adversária Tava na cara que ele ia lançar aqui, o Neuer ficou no gol, Alaba Afastou de qualquer maneira pra nossa equipe que vem carregando com o Thomas Müller Müller botou em Mark Reus, Reus tentou tirar, a bola chegou A marcação apertou, marquei errado, dei espaço, Moateng tira de lá Olha o Gotze, entrou na área, botou Müller GOOOOOOOL Müller Aberto o placar, Thomas Müller guardou primeiro Cruzamento perfeito, os pés de Müller Que não teve dificuldades pra botar a bola no fundo do gol Veja só o toque esperto de Thomas Müller Agora um para o pior gameiro do mundo Zero pra equipe adversária Olha o Robin, lá vem o Robin com a bola dominada Trazendo a equipe pro ataque, o trabalho de bola da nossa equipe Filipe Lan trabalhou com o Gotze Gotze carregou a equipe pro ataque Gotze, olha só, achou espaço, o trabalho de bola Mark Reus botou no Gotze Muito forte Olha a bola na área pro Piquet GOOOOOOOL Piquet Olha de onde o Piquet acertou a cabeçada Tio, jogada ensaiada Cruzamento na área Subida de cabeça O Zagueta tentou afastar lá dentro do gol Mas a bola entrou pro fundo da rede Piquet é o nome do gol da equipe adversária Agora tá 1 a 0 E pintou uma falta pra nossa equipe, galera Olha só, chama o Chubais Tiger, galera Chama o Chubais Tiger pra bater Lavei o Chubais Tiger pra bola Lavei o Chubais Tiger Partiu o Chubais Tiger Bateu Feito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Chubais Tiger Falei pra vocês, galera Eu sei que vocês gostam do LAM Vocês gostam do ROIS Mas pra mim o melhor cobrador do nosso time É o Chubais Tiger, galera Ele tem o estilo que eu gosto Esse estilo bem de lado pra bola Uma batida perfeita no canto do goleiro adversário Que não teve chance de defesa Defeja, de defesa Agora sou o Luxemburgo De defesa Perfechou Vai mesmo Galera 2 a 1 pra nossa equipe agora Vamos tentar manter assim Tá chegando ao final do primeiro tempo Não pode rachar aí Só não pode cagar aí Só não pode cagar aí Chubais Tiger chegou como capitão lá Pra afastar a bola lá de trás Olha o trabalho de bola Com o Thomas Müller Meu Deus, galera É isso que me deixa Tá fazendo cagar muito no FIFA, galera Eu claramente Tentei botar a bola de volta Lá no Do Müller E meu jogador tocou no Götze, cara O ROIS tocou no Götze, mano Tipo, totalmente Fuga própria Eu preciso ver Eu dei uma olhada na barrinha O quanto que eu enchi De força Pra botar lá na frente A bola Eu sei que tem que pressionar com força Pra lançar pra frente Então eu pressionei bastante Só que mesmo assim Meu jogador Foi lá e tocou no Götze E a equipe deles vem com a bola de novo Chubais Tiger recuperou Trabalhou a bola Tocou Arjen Robben Vem trazendo o Robben Botou Pra Götze Götze cortou pro meio Götze entrou pro meio Vai fazer A bola afastada de lá Intervindo Aí o Götze veio Trabalho de bola Ai, minha zaga Müller Sensacional Mano O que o meu goleiro salvou Agora Foi extraordinário Mano A minha zaga entregou E o Neuer Fez um milagre Extraordinário E agora Felipe Lahn Vai trazendo a bola Pro ataque Lá vem o Lahn Trouxe Botou na cabeça Do Miller Pra fora Mas que início De segundo tempo Galera E foi escanteio Lá vem a jogadinha Aquela Vamos lá Vamos devolver A jogadinha pra ele Vamos devolver Piquei Esperto pra tirar de lá E a bola fica com o Gareth Bale Tem que puxar o Bale Ai, Chuvais Tiger Pelo amor de Deus Mano O Bale tá cagando Na nossa defesa Ai, 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 ai Esse driblezinho aí É sacana Esse driblezinho é sacana Boateng salvou Afasta Boateng de lá Completou Com ele Com Arjen Robben Arjen Robben Trouxe a bola Tocou Olha só Götze Götze Botou na frente com ele Mark Reuss Mark Reuss Carregou Olha lá em cima Lá Mark Reuss Olha lá em cima Lá Mark Reuss Robben Dominou a bola Robben Cortou pra trás A marcação Robben Botou no meio A batida de Thomas Milner Treito Gol 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 Nossa Dizio em dois Caralho Ah, moleque Três 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 a um, galera Três a um Pior ganhador do mundo, pessoal Esse time é lembrando O nome da alegria, galera Esse time é lembrando É o que me faz sorrir No time em time ainda, cara O problema é que a zaga Tá sendo destruída Por Gareth Bale Olha a minha zaga, mano Meu Deus do céu Noir afasta de lá O Noir afastou E falou Puta merda, hein, Romerson Puta merda, hein, Romerson Tá me tirando, rapaz Olha só O que a minha zaga Tá jogando mal O meu ataque Tá jogando bem, galera Essa que é a grande verdade Olha o trabalho de bola Olha o que os caras Estamos fazendo com a zaga Adversária Lá vem o Robben Trazendo a bola Jorge de Alba Correu muito Robben Chegou, pressionou Mas a bola foi com a equipe Adversária Olha o Thomas Müller Lá vem o Müller Vindo com a bola Entrou na grande área Müller vai fazer Mais um Pega aí Ô, jovem Você lembra que ele mandou Um camidão no gol do Piquet Pega o teu camidão agora E mais três gols de diferença E agora Faz isso aí, ó Faz aí Dá uma baixadinha aí Dá uma baixadinha no camidão aí, rapaz E lá vem o Galanty Bay É claro que ele vai cortar pra cima, né, tio Aí até tu Menospreza a minha habilidade no FIFA, galera Aí ele menospreza a minha habilidade no FIFA Olha a minha habilidade no FIFA aparecendo aí, ó Ó Ó a minha habilidade no FIFA aparecendo aí, ó, galera Ó Ó que cagado Ó que habilidade lixo que eu tenho, ó Voltou no Schuweinsteiger, galera Eu vou emendar daqui, mano Eu vou emendar daqui Esse Schuweinsteiger me deixa louco, menino Olha quem vem com ela É Thomas Müller Pedalou pra cima da marcação A bola sobrou E Gotts Atirou, Gotts A bola voltou, Gotts Tirou, Gotts De Gea Esse não é o De Gea Frangueiro que eu conheço Esse aí é outro De Gea, galera Olha só, Gotts Se botou na boca do gol Robin De Gea Saiu do gol Explode Explode o De Gea, Pichek Explode De Gea Caramba, galera Mano, pra quem já viu uma defesa Que ele fez no Manchester United Cara, parecia a defesa Que eu vi num vídeo, cara Parecia uma defesa Que eu vi num vídeo essa Olha a bola na área Bola tirada de novo Sobe Thomas Müller Tirou Rummels Matou no peito Vai estourar o De Gea Ai, galera Que sorte que eu tô ganhando, hein Que sorte que eu tô ganhando Senão eu tava puto na vida Já com essas defesas E lá vem o Robin Trazendo a bola o Robin Cortou pra trás Botou em Gotts Em Gotts E ficou de frente De Gea Thomas Müller Guardou Goooool Goooool Müller Eles só nos dão alegria Eles só nos dão alegria Galera, eu vou aprender a falar alemão Por causa desse time aí, galera Eu vou trazer umas palavras em alemão Só por causa desse time aí, galera Beleza? Então vamos nessa, pessoal Vamos lá que tá 5x1 Olha só que desplicência Que desplicência, rapaz Não, rapaz Não é assim que tu vai ganhar de mim Não é assim Tu ganha de mim fazer isso aqui, ó Ó, ó Ó o trabalho de bola, ó Ó o trabalho de bola, ó Ó, ó o trabalho de bola Isso que ganha de mim, galera Terminou o jogo, pessoal Vitória da nossa equipe Por 5x1 O quê? O quê, produção? Foi quanto? Foi quanto, produção? 5x1, galera Vamos ver aqui como é que ficou as estatísticas Vamos dar uma olhada aí, pessoal Galácticos FC O Galácticos FC não foi tão galáctico assim, não, tio Foi meio, 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 meio boa boca Foi mal aí falar, cara Mas foi meio, meio boa boca esse Galácticos aí Então, vamos lá Nota 9.7 para ele, galera Thomas FC Joga pouco, moleque, né? 565 points, galera Vamos aqui com 13 finalizações 13 finalizações contra 5 dos Galácticos, galera Então, vamos avançar aqui Para jogar com a equipe A equipe aí Inglesa agora, né, galera 13 pontos Precisamos empatar apenas Para não cair, né, galera Ainda bem porque Nosso time estava numa crise aí Numa situação delicada Numa situação complicada E vamos nessa, galera Vamos ver aqui como é que vai ficar as coisas Tá aí, ó, galera Avançando aqui 38 mil coins Vamos pegar agora A equipe inglesa Eu falo inglês, né, galera E eu fico muito feliz de ver Algumas fotos lá Que os inscritos mandam Nosso grupo, galera E nesse E nesse grupo Eu vejo lá o pessoal Botando, por exemplo Eu falo alemão Eu falo português Eu falo português Aí, galera É tipo uma homenagem Ao nosso humilde time, sabe? Isso me deixa muito feliz, galera É muito bacana isso, galera Valeu demais Pela sua homenagem Isso pra mim É uma satisfação enorme, galera Pra alguns pode ser besteira Mas pra mim é uma grande satisfação Beleza, galera? Então eu vou botar aqui, ó Ó, olha só, galera Eu tô fazendo negócio aqui no celular Por isso que eu tô falando Estranho, galera Ó Olha só Tá aqui, ó, galera Tá aqui, ó Ó, ó, galera Vamos falar pra vocês agora Aí Traduzir Agora eu botei aqui, ó Esse time só me dá alegria, galera Então Esse time só me dá alegria em alemão, galera So das So das Diesestim Mirfritui Ah, moleque Agora eu vou aprender a falar alemão Só por causa desses caras aí, mano Todo vídeo eu vou trazer essas besteiras aí pra vocês, galera Me aguardem, molecada Me aguardem, molecada Vamos lá jogar com o nosso time inglês Buscar apenas um empate O empate já tá de ótimo tamanho pra nossa equipe, beleza? Então vamos nessa Vamos lá, galera Em busca do empate agora com o time inglês De... Ó, inglês não sei falar This time just give me happiness Ah, moleque Ah, jovens Você me ensinou a falar inglês, galera 86, jovem Raíl Furrier Olha só o alemão vindo com força aqui, galera Raíl Furrier O que será que significa isso? Não sei Não quero saber Tem raiva aqui de quem sabe, moleque Carlitos Prado O pior gamer do mundo versus Carlitos Prado Vamos lá Vamos dar um banho de bola nele, galera Vamos dar um banho de bola nele, galera Vamos lá, Alexis Sanchez Lá vem o Alexis Sanchez Vai o Alexis Sanchez Ô Sanchez Ô Sanchez Ô Sanchez Ô Sanchez Nossa, dei o dream do Michael Jackson ali Pena que tá bugado o bagulho Se tivesse com menos lag Eu teria acertado o dele Mentira, eu teria acertado por cada nenhuma, galera Mas lá vem que tem eles com o Benatia O dream, meu Deus Que lag é esse, jovens? Que lag é esse, jovens? Liz Vandovski Trabalhou a bola com o Filipe Lã E aí foi falta Falta minha Falta dele Não, impedimento Caralho, velho Olha, batida Ah, salvou O Walker completa de lá E a bola foi afastada E ficou em Alexis Sanchez Que traz aqui pro ataque Tribou, cortou Trabalhou Trabalhou com quem? Com Agüero Com Agüero Vem vindo com a bola Agüero cortou pra lá e pra cá Vem vindo com ela Trazendo a bola Agüero Cortou, trabalhou Olha só, Alexis Sanchez Trouxe a bola Sanchez Vai, vai Sanchez Ô seu juiz Puxou, seu juiz Ô seu juiz Puxou ali, bonito, seu juiz Alexis Sanchez Põe na gaveta Sanchez Na trave Vai Toure, vai Toure Vai Toure, vai Toure Vai Toure Ô Toure Qual é que é sua, Toure? Olha o Hazard Deu um toque Botou E aí, ó Toure na cara do gol Atirou Pra fora, Toure Não dá pra perder um gol assim Aí, a Toure Ficou de frente Pro goleiro Manuel Neuer Que não teve dificuldades Pra só olhar a bola Induindo, induindo Pra ali é difícil Quando é apenas Tiro de meta Toure Botou na frente Olha o trabalho de bola Aí, a Toure E aí Goool 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 Tira saber que ele não ficou com medo Galera, eu falei que era o Neuer É o Leno no gol Olha só Perna esquerda nela Tirando do goleiro Leno Agora tá 1 a 0 Pro eu falo inglês Yes, man This team Just give me Ah, moleque Vamos nessa Iiiiiiii Iiiiiiii Ai, que delicado Que indelicadeza Que indelicadeza, cara Que indelicadeza Me mandou calar a boca, galera Me mandou calar a boca, galera Que falta de educação Uma falta de educação tremenda Uma falta de educação Extraordinária, galera Eu fico até triste, cara Quando os caras falam isso, cara Eu fico até triste, cara Essa que é a verdade, galera Essa que é a verdade aí Por trás disso, galera Tá bom? É Mangel Bildung, galera Falta de educação em alemão Mangel e o Bildung Isso aí Pra mim isso aí É tudo Mangel e o Bildung, cara Tudo Mangel e o Bildung Tenho certeza que não é assim Que se fala Mas é o que o tradutor Tá falando, galera Mangel e o Bildung O que o cara fez aí pra mim, galera Vamos lá com ele Ozil trazendo a bola Agora eu vou fazer ele Cala a boca, galera Vamos fazer ele Cala a boca, galera Ah, mano Assim não vou fazer o cara Cala a boca, não Agora vai Agora vai, galera Agora vai, galera Só fica em olhão Só fica em olhão Não, não, não Não, meu time O que que tá acontecendo? Vamos trabalhar a bola Vamos ver o que tá acontecendo Vamos ver qual é que é Que vai ser com o Hazard Ele é mito, Hazard Ele é mito, Hazard Tu rebateu Pega a lenda Ó, galera Agora é a vivência Ó, ó, ó Dá pra você Dá pra você Para, para, para Olha o que que tá me tirando, rapaz Mangel e o Dung É o caralho, mano Aqui é Iaia Toure Põe pro gol Põe na rede 2x1, galera Outra aí O Gotti Olha o Gotti Vindo com a bola Ó, ó Olha o Lagoira respondendo Ih, aí, o Ratinho Achei que ele ia vir marcar Ele ficou só olhando Foi malandro Foi malandro Foi malandro Foi esperto Nossa senhora, mano Nossa senhora, minha zaga Minha zaga caiu Fui palhaço agora Tá saindo a marcação E o que que fala Olha aí Iaia Toure, hein Olha a partidaça Do Iaia Toure Com o Lagoira Trazendo a bola Nossa equipe trabalha ela O Lagoira Toca no Lagoira Toca no Lagoira Trabalho de bola O que que me deu Eu fiz uma pauta Ah, dei uma pauta aqui atrás Eu meto no gol Daqui, galera Eu meto no gol E faço gol Daqui, galera Vem, Hazard pra bola Bateu Hazard Ele No Kato Vai que dá Que dá, time Vontade, time Vontade Citosa Tentando recuperar a bola Olha o Le Corinthians Que gol, igual O gol igual, galera O gol do cara foi igual, galera Simplesmente igual O que que meu lado direito ou esquerdo Ali da marcação tá fazendo, galera Não tô entendendo, mano O cara tá entrando como quer na minha área ali O time tem que Dar uma repensada Na marcação ali em cima, hein, galera Porque tá muito fácil entrar por ali, mano O nosso time tá temando muito gol por ali E aí não pode ser, galera Lá vem com a água, ele trazendo a bola A marcação fechou, olha como tá difícil Passar da marcação E aí a Toure, recebeu a bola E aí a Toure, botou Sanchez cabeceou nas mãos do Leno Vai Agüero, vai Agüero, tirei Botei, Alex Sanchez, marcação, tirou Só com o Agüero De perna esquerda, tirou na trave Voltou Olha aí a Toure O jogo é todo dele, bateu Ture, Leno Ai, 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 ai Ai, Toure Lá vem com ela Azade Entrou na grande área Azade, botou a batida Agüero, Leno Ai, meu Deus do céu, galera De onde é que esses caras tiram esses goleiros, hein, velho De onde é que esses caras tiram esses goleiros que fazem isso, mano Olha a bola na área A companhia voltou E aí a Toure A batida pro gol O Leno salvou Agüero fechou A bola voltou Na luta, na briga Alex Sanchez Afasta de Lazaga E lá vem o contra-ataque E aí a Toure Tentou fechar A marcação fechou Agora com o Koscielny E bola pra frente Vamos que vamos Vamos que vamos De Maria Trazendo aqui pro ataque de Maria Que que a porra do Hazard tá atrás, mano Isso, Hazard Vai pra frente, meu bruxo Lá vem o Hazard Entrou na grande área Driblou pra lá e pra cá O Hazard Entrou Tirou de mais um Não tirou de nenhum, na verdade Ele tentou tirar Mas o jogador foi mais esperto Porque ele ficou com a bola E o Koscielny Fechou bem na marcação Koscielny Koscielny Olha só Lançamento de três dedos Cara, esse lag não dá pra jogar, mano Impressionante O que tá travando o jogo Trinta e cinco mega GBT Filha da mãe Que operadora desgramida, galera É fogo, mano Olha o ódio Pra Lukaku O Ture vai fazer o Hazard Que é o jogo dele Goool Iaia Ture Eu botei o Lukamito pro jogo Olha o toque do Lukamito Olha o toque Deixou o Lukaku de frente Tipo o Iaiaia pra de frente Pro gol Que não teve dificuldades De marcar o terceiro gol dele Na partida Agora Três a dois, galera Que jogo Que partida que faz Iaia Ture É o nome da fera E olha só O Marcóis conseguiu Marcar muito bem O Di Maria E deu um drible Muito bonito No Di Maria Nosso time vai sendo driblado E não pode deixar Entrar aí O Boateng O Kompany Fechou Cortou a completa De qualquer maneira E aí o Lukamito O Lukamito ganha Toda de cabeça E lá vem com ela Alex Sanches Vem trazendo a bola Pra nossa equipe Sanches Botou E o Lukaku Lukaku Lá vem o Lukamito Com a bola dominada A marcação fechou ele Ficou meio difícil Ficou difícil Sabe por que ficou difícil, galera? Porque pra mim Tá muito legado E aí eu não consigo Driblar pra lá e pra cá Não consigo fazer esses cortes Aí o adversário Lá o jogo lisinho Fica tranquilo Aí o meu jogo É que o Lukaku Lento Porque o Lukaku É rápido pra caramba E aí eu não consigo Nem dar os dribles Que eu tô acostumado a fazer E lá vem a Ia Ture Trazendo a bola pra cima A marcação fecha Eu fico sem espaço de jogo Tento achar um espacinho Pra trabalhar a bola Fica difícil O Walker passou E passou bem Olha a bola pro Di Maria Ficou de frente Pro gol Bateu Lelo Lelo Vai fazendo a partida Da vida dele E olha só a jogada Company De primeira Pra Ia Ia Ture Voltou no Company Atirou Adivinha quem é que pegou? Adivinha quem pegou? Mais uma Lelo E é por isso que acontecem Aquelas finalizações lá E olha só É outro escanteio A pressão total Da nossa equipe Lá vem mais bola na área Lá vem mais bola na área Olha só o lance Olha só o lance Hazard Botou na boca do gol Subida de cabeça Pega Lelo Pega essa Lelo Gol Alexi Sanchez Pedra dura Água mole Tanto bate Até que fura Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Galera Alexi Sanchez É o nome do gol 4 4 4 a 2 Galera Por isso que eu falo pra vocês Esse time alemão Esse time inglês Só me dá uma alegria Só me dá uma alegria Rapaz Eu não quero mais nem saber Opa Opa Cara Pera aí Cara Ô Cortuá Meu Deus Cara O Robin passou liso E ia passando liso Pelo meu goleiro também Cara Isso é louco Jovens Vocês viram as defesas Que o Leno fez Galera As defesas Que o Leno fez Vocês viram o que o Cortuá Ia fazendo Galera Aí fica meio injusto O jogo né Galera Isso é um pouquinho injusto Assim E lá vem com a bola Hazard Pistec Tirou do Hazard E lá vem de novo Pro Robin Olha o Robin Driblou pra lá E pra cá Pra fora Lá vem Alexi Sanches Do toque de Maria Cortou Bateu Guardou Gol De Maria Galera Virou passeio Meninada Virou passeio Meninada Agora Sabe quanto galera Sabe quanto que tá galera Nem eu sei mais galera Nem eu sei mais Quanto é que tá Cinco já Nossa senhora galera Que delícia galera Salgue-te pra ti Salgue-te jovens Sabe o que é salgue-te É bom galera Chupa Chupa Ah é que vai dar hashtag putinho Vai dar hashtag putinho Será meninada Hashtag putinho Meninada 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 Hashtag putinho Pra ele galera Tá aí Ganhamos 8.042 coins galera Conseguimos nos manter Na primeira divisão O lugar onde a gente merece estar Né pessoal Tá aí Chegamos a 16 pontos A gente poderia chegar ainda 17, 18, 19, 20, 21, 22 Poderíamos ficar 1 ponto Ser campeão Mas aí não adianta nada Né pessoal 1 ponto É 1 ponto É 1 ponto né galera Vai fazer falta no final Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Aquele gostei Valeu demais Pela sua companhia Meus mitos Neste domingo Espero que é um domingo Muito feliz pra vocês Desejo muitas alegrias Alguns de vocês Preferem ficar em casa Eu sou um desses Porque domingo é dia de descansar Né galera Pelo menos eu vou tentar Não vou poder descansar Porque eu tenho que gravar Pra segunda domingo Mas é isso aí galera Valeu demais Aquele abraço jovens Valeu Falou Fui Tchau